Versão Brasileira, Herbert Richards Olá! Hoje vamos falar um pouco da história do cantor. Barto Galeno Barto Galeno nasceu em Souza, na Paraíba, em 20 de maio de 1950. Com 10 anos de idade, mudou-se para Mossoró, no Rio Grande do Norte, na época do surgimento do movimento da jovem guarda. Barto, como era chamado, passou a cantar na rádio rural e a participar de vários programas de calouros, nos quais frequentemente ficava em primeiro lugar, chegando a ser considerado a mais bela voz do Rio Grande do Norte. Em dado momento, o padre Américo Simonetti, em reconhecimento, deu-lhe uma passagem para a cidade de Recife, em Pernambuco. De lá, Barto foi para São Paulo, onde entrou em contato direto com os músicos da jovem guarda, como Roberto Carlos, Gerradriani e Zé Roberto. Barto começou a carreira como compositor, o que rendeu-lhe vários contatos. Seu primeiro álbum como cantor viria a ser lançado somente em 1975, intitulando-se Só Lembranças, pela gravadora Tapeçar, estreante na época. Sua voz foi descoberta por Oséias de Paula, que o encaminhou para a gravadora. Em 1978 lançou o álbum No Toca-Fita do Meu Carro, cuja faixa homonima acabou tornando-se seu maior sucesso. Em 1997 lançou a coletânea 20 Super Sucessos, com a participação de Agnaldo Timóteo. Em 2009 foi destaque na virada cultural na cidade de São Paulo e lançou o álbum Paixão Errante. Discografia Só Lembranças 1975 Pelo menos uma palavra 1977 No Toca-Fita do Meu Carro 1978 Tudo é Nada Sem Você, 1979 Eco do Meu Grito 1980 No Meu Carro Por Aí 1981 A Chuva Traz Recordação 1982 Enamorado 1983 Picnic em Alto Mar 1985 Meu Lamento 1987 O Peso da Saudade 1990 20 Super Sucessos 1997 Simplesmente Barto 2007 Barto Canto Rei, Volumes 1 e 2, 2008 Paixão Errante, 2009 Um pouco da história do cantor Barto Galeno Tchau e até o próximo encontro!